O programa que não termina quando acaba, vamos falar baixinho aqui, porque o nosso intervalo ficou nessa discussão. Pedro, tem o telefone tocando, Pedro. Uma discussão boa que a gente estava tendo aqui no intervalo, infelizmente o Pedro terminou o intervalo para que a gente pudesse entrar no ar. Oferecimento de Sebratel Global como a internet, gaúcha como você, Universidade Fevale, Lookfair, fechaduras e acessórios. Moacir, estamos fechados contigo aí. E peperoni. Ô César, se o Bifão estivesse patrocinando, eu juro que eu dizia assim, Bifão. Quem sabe chegaria lá. Mas é o peperoni, é bom demais, peperoni, Marcio. Como é um filial bem lá? Bem, muito bem. Boa pizzeria, mas não são como as nossas aqui? Nossa, um pouquinho melhor. São melhores que as nossas? Não, não, tem muita coisa boa. Tem muita coisa boa, Rodrigo. Tem muita coisa boa. Eles têm muita... Então tem pastel lá. É, na verdade eles têm muita característica de italianos, por exemplo, que realmente foram da Itália e estão lá com pizzeria, seguindo a linha italiana e fazendo a legítima pizza italiana. Então tem esse tipo de coisa. Mas a legítima pizza italiana é melhor que a pizza de São Paulo, por exemplo? Depende. É a mesma coisa assim. O churrasco, na grelha, que está se fazendo muito, seguindo o estilo uruguaio e argentino, é melhor mesmo que o do espeto ou o do espeto é melhor? Mas depende do momento. Para italiano é essa que lege algumas coisas, tipo chocolate, banana. Botar ketchup? Eu não lembro. Os caras que a gente mataram. Molho barbecue. Não é ketchup. É parecido, mas não é igual. É que é o momento, claro. As pizzas de São Paulo são diferentes, né? Melhor que tem a chica do Brasil e a fruguesia do ar. Pedroso, tem mais mensagem para a chica. Parabéns, Pedroso. No que você fizer, parabéns. Sucesso no que você fizer. Abraço, amigo. Um desnome. Boa noite, abancados, telespectadores. Um fraterno abraço a Pedroso. Desejar muitos anos de vida. Parabéns pelo seu aniversário. Carlos Lopes, jornalista. E o doutor... Obrigado, Carlos. Sim, o seu Marcos Dresch. Abraço a bancada. Parabéns, Pedroso, pelo seu aniversário. Luciana Fabri. Por que as garrafas e embalagens de bebidas alcoólicas não têm mesmo anúncio contra igual os cigarros de consumo? As pessoas se drogam porque o governo é falho no combate ao tráfico. Muitos casos beneficiam até mesmo os traficantes. Adoro o Bifão. Tem que botar os live na cadeia também. Você até dizem que adoro o Bifão. Obrigado, Luciana. Tinha que ter um São Leopoldo. Ué, quem sabe. Já quiser levar o Bifão para a China, não levou, né, César? Deixa eu te colocar um caso curioso que tu falaste da bebida aqui. Vou te colocar um caso curioso. Eu estava em Daytona. Bruno Monteiro está na audiência também. Não está trabalhando aqui no estúdio hoje, mas não consegue ficar sem a nossa situação. Fala aí. Estava em Daytona, Bete. Indo para o hotel. E aí, vamos comprar uma cerveja, comprar uma espumante. Entrei numa loja especializada em bebida, não um supermercado que tinha bebida. Entrei numa loja só de bebidas. Eu, minha esposa e meu filho pegamos as bebidas que nós queríamos, fomos por caixa. A moça pediu a identidade dele. Não a minha porque eu não tenho mais cara de ter menos de 21. Mas pediu a identidade do meu filho. Ele disse, não, ele é menor, nem precisa dar a identidade, ele é menor. Então, eu não posso lhe vender. Mas não é ele que está comprando, sou eu que estou comprando. Mas ele está dentro da loja junto com vocês. Eu não posso lhe vender. O senhor não pode comprar na frente dele. Aí eu disse, ô João Pedro, vai lá para o carro. Não. Sobe. Vai para o carro. Jeitinho para esse lego. É ridículo. É ridículo, mas é regra. A pessoa que estava no caixa disse, não posso lhe vender a bebida na frente do menor. E eu disse, João Pedro, vai para o carro. Também não fiquei com medo dele ir para o carro e ser assaltado, né? Sim. Pegou, foi para o carro. Agora está ok? Agora está ok. Ele não está mais junto, eu posso lhe vender a bebida. Isso é regra. Pode ser estúpido, eu vou entrar no mesmo carro que estava com ele, eu posso dar a bebida para ele tomar lá. Mas tu vai sofrer as penas da lei se te pegar a bebida para ele. É regra em quem fura, cara. Sabe? E quem fura pode ser punido. Tu acha que ela não tem medo de que aquelas milhares de câmeras que tem dentro da loja, porque é uma rede de 800 lojas e está todo mundo controlando, que ela fosse pega e fosse para a rua por estar vendendo com o menor, já que a regra era vender, não? Segue a regra, ponto. Porque lá não é que não dá nada, ela dá, se não é para ser, não será. Vamos para a nossa foto de hoje, Pedro. Vamos ver como é que o pessoal está aqui no achismo. Que lugar é esse aí, Milton? Reconhece? Agora eu vou te dizer, tá? É Novo Hamburgo, tá? É Novo Hamburgo. Pedroso. Reconhece, Pedroso? Eu não consigo nem enxergar a tela. Não, não é verdade. Eu tenho que botar óculos, não tem jeito. Então eu vou dizer, o César e o Márcio sabem da que é, com certeza. Fala, César. Não, não sei. Não arrisca? Grêmio é Tiradores, no começo. Márcio. Eu ia chutar atiradores também. É. Eu ia chutar a vida, mas eu achei que estava fácil essa foto. Eu ia chutar atiradores. Puxa vida. Seu Antônio Regra ligou na audiência, beijo seu Antônio, Dona Rita, disse que a foto é da piscina infantil da... Ginástica? Se fosse a dar ginástica. Olha só. Mas de um outro ângulo, né? Porque... É, porque a gente provavelmente descendo as escadas, de frente para Vila Rosa, provavelmente. É difícil de reconhecer. É verdade. Eu frequentei muito, ainda era criança, mas esse ano aí está... Muito tomei banho nessa piscina aí. Sempre quentinha, né? Impressionante. Muito tomei banho aí na sala. Sempre quentinha. Sempre. É. Sempre muito bom. Não sabe por quê, né? Mas que estava quentinha, estava... Enquanto eu estou assistindo você, Deiziana, de Novo Hamburgo. Obrigado pela audiência, Deiziana. Ô, Márcio. Oi. Paramos em ti. Volta para nós, Pedro. É, eu, na verdade, eu queria, dentro da concentração de riqueza, e indo um pouco adiante, eu queria que alguém me mostrasse de forma efetiva qual o crime que se comete sendo rico de forma lícita. Não interessa o tamanho da riqueza, né? De forma lícita. Veja bem. Não estou falando de desvio de dinheiro, etc., que tem para os dois lados, tem para... Qual o problema de licitamente se ficar rico e qual o motivo de se condenar essa pessoa que chegou a um sucesso financeiro, por ela não estar, na teoria, distribuindo a renda existente, quando ela faz a maior distribuição de renda possível. Fosse ela pobre, não estaria distribuindo renda nenhuma, não estaria nem pagando imposto de renda. O consumo e a quantidade de gente que depende das pessoas que concentram a fortuna, seja no Brasil ou no mundo, é tão alto e mantém tanta gente que a inexistência destes levaria certamente à miserabilidade de milhões. Então, qual o problema de colher os frutos disso? De manter uma folha de pagamento extraordinária, de gerar riqueza, de pagar fortunas de impostos e sobrar parte dele? Me permite. Tu falou na outra fala, na tua fala anterior, que havia num espaço tamanho Novo Hamburgo de diversos Bourbon. Por que que havia diversos Bourbon? Porque havia consumidores. Se tu não tem um amplo leque de consumidores, tu não tem vários espaços comerciais. Mas eles têm dinheiro para consumir de onde? De onde eles tiram dinheiro para consumir? Ora, porque o modelo é inclusivo. Não, porque eles são funcionários de alguém que é muito rico. Exatamente. Então, muito rico tem que existir. Não, eu preciso colocar uma questão que tu... No país socialista, só passa bem quem é puxa-saco do governo. É ponto final. Quantos supermercados têm em Cuba? Por favor, meus amigos, não me digam uma coisa dessa. Não me faça passar vergonha. Quantos supermercados têm em Cuba? Qual é o país socialista que isso ocorre? Quem é que está comendo bem na Venezuela? Puxa-saco do governo. Por favor, a Venezuela foi bombardeada numa guerra medonha. Mas o que é isso? A Venezuela é um país desenvolvido até há 10 anos atrás. E agora está virado no Walking Dead. Espera um pouquinho, um momento. Quando Chaves assumiu no ano 2000, o presidente da Venezuela chamava Rafael Caldeira. Estava sob o estado de... Ele tinha caçado os direitos civis e tinha congelado todos os preços. Tinha havido manifestações e mortes. Anteriormente ele tinha tentado dar um golpe como militar, o Chaves. Mas como ele assumiu eleito em 2000, ele, no prazo de dois anos, ele tirou a Venezuela. Dois anos ou três anos, eu não quero afirmar números aqui que não se possa ser pesquisado na internet agora mesmo. Eu digo que, me parece que é três anos, a Venezuela saiu do 15º PIB para o 6º PIB da América Latina. Há quantos anos atrás isso? Foi um pulo gigantesco. Eles ganham as eleições no voto. Três eleições em 2017. A última teve ajuda da União Eletrônica, essa que a gente sabe muito bem. Que é a União Eletrônica, meu amigo? Eu não me faço uma afirmação dessa se 77 observadores internacionais, inclusive o grupo do Jimmy Carter, confirmaram, faz uma pesquisa na internet agora sobre isso. A lisura do pleito. Você está querendo dizer que as pessoas não estão fugindo da Venezuela e não estão invadindo o Estado brasileiro e transformando aquele Estado no inferno, porque as pessoas estão morrendo de fome e se prostituindo nas ruas, em Roraima. É resultado, é efeito, meu amigo. Ah, porque está bom na Venezuela. Não tem efeito, a gente. As pessoas pulavam o muro de Berlim e arriscavam a morrer porque era bom o comunismo na Alemanha Oriental. Ah, faça-me por favor. Tu não sabe quanta gente estava comprando um lote para fugir de Miami para Cuba e para Venezuela. É. Tinha fila nas lojas. Fila de Miami para Cuba. Para fugir para Cuba. Estava todo mundo querendo ir. Por favor, mas por favor, fila para ser atendido em um dos hospitais de Cuba. Sabe quem é que foi? Dos Estados Unidos. Eu estou brincando, tia. Não, não, não. Não, aí tu vai rir da minha inteligência. Não, não. Por favor. Pedroso, feliz aniversário, grande jogador. Parabéns, Pedroso. Marcos de Sansevélia, Aurélio na nossa audiência. Paulo Velasco aqui, ó. Parabéns à bancada. Abraço, Paulo. Abraço, Paulo. Obrigado pela tua audiência. Estamos esperando aqui, né, Paulo? A última vez que o Paulo estava viajando, estava em Goiás, eu acho que eu convidei ele para estar aqui com a gente. Agora me permite dar uma intervenção aqui, já que cortaram a minha fala outra vez. A gente começou falando sobre democracia, direito, etc., e de sermos julgadores ou não. E a gente foi para um caminho de discussão. se o capitalismo ou o comunismo, se é socialismo, se é isso, se é aquilo, a grenalização do processo como um todo. A questão é, o nosso povo tem educação suficiente para entender, pelo menos, o que a gente está conversando aqui? Bom, se essa resposta é negativa, eu quero entender uma coisa. Mas, beleza, nos últimos 30 anos, nós não tivemos tempo para educar esse povo? E quem estava no governo durante esse período? É só uma pergunta que eu faço, não estou acusando ninguém, eu falei 30 anos. Nós estamos hoje em 2018, voltamos a 1988. A democracia recém tinha saído, vamos dizer assim, de uma ditadura. Aí eu pergunto, nós tivemos dois grupos políticos durante esse tempo lá. E o povo ainda continua sem entender bulhufas de muita coisa. Então, o que está certo, o que está errado? Aí se fala em massa de manobra. Bom, se a saída é a educação, seja ela, pelo menos, vamos dizer assim, plural, para a pessoa saber escolher, se é a esquerda, se é a direita, se é centro, é alto, enfim, ele tem que aprender o que é isso aí. Eu não concordo com a educação restritiva. Tem que aprender, aprende de tudo. Nada desse negócio, a história foi escrita assim ou assada. Então, mostra os dois, os dez lados que tem a história. Isso se chama escola sem partido, nos últimos tempos. É divulgar todas as correntes. Eu só faço esse questionamento. Se nos últimos 30 anos nós tivemos dois grandes grupos políticos e o povo ainda não aprendeu a eleger e a gente bota, tira e prende, etc. e tal, então, quem é que pode culpar quem aqui? Quais são os lados que podem culpar quem e de que forma? Está faltando prender muita gente. Não sei, eu só acho que a gente joga confete para um lado ou para o outro e os dois lados estiveram no poder nesses últimos 30 anos. Nos últimos 30 anos teve a esquerda brasileira. Se a gente voltar mais 30 anos ainda, se a gente voltar a Getúlio Vargas ainda ou a outros processos, desde o início lá da República e assim por diante, nossa... A história, a história, como todo... Não, mas quem elegeu o Sarney foi o PMDB. É aquela história do vice no Brasil. O Tancredo Neves... Em 30 anos o povo não aprendeu a votar. Por quê? Nós estamos discutindo... Eu só dois anos o poder. Judiciário. Aí você pega de 30 anos um cara que era vice do maior rosto da esquerda da nova democracia, da nova república, que foi o Ulisses Guimarães, que era um cara abertamente de esquerda... Não, o Tancredo Neves. Perdão. O Tancredo Neves. E aí você pega dois anos que o Collor ficou no poder, aí tem os socialistas da estrela, os socialistas de gravata, oito anos, aí depois você tem o PMDB, é dando o que se recebe, cinco anos... Ah, faça meu favor. Canizio Weidelwein, esses socialistas vão se juntar aos demais... Nós só não estamos no escuro ainda porque os militares construíram ideelétricas. Vão se juntar aos demais que não trabalham em POA. Ele já é minoria na bancada. Este é o fim do comunismo e socialismo. Não por causa da nossa bancada aqui, Canizio. Ó, nota 7. Eu posso contar uma historinha rápida aqui? Paulo Velasco, bom, estava bom até alguém defender a Venezuela e seu regime. Lamento, daqui a pouco vão defender a Coreia do Norte e Cuba. Boa noite a todos. Boa noite, Paulo, bom descanso. Tem uma foto que eu queria... Pena que eu não dá tempo de encontrar aqui para mostrar. Que define a Coreia do Norte. Tem uma foto do satélite, a Coreia do Sul amplamente iluminada, e a Coreia do Norte um breu entre a Coreia do Sul e a China. E desligam as luzes às 22 horas. Só que eu tenho fotos de madrugada da Coreia do Norte. E agora, se eu falar da Coreia do Norte, eu estarei defendendo a Coreia do Norte? Um país que vive de ajuda humanitária americana e fica prometendo disparar um míssil no Estado americano. Me permite dizer uma coisa sobre a Coreia do Norte. Eu vou largar aqui e vou deixar eles falarem agora. Me permite dizer uma coisa sobre a Coreia do Norte. Eu era sargento do Exército e rompi, saí fora do Exército, não quis ficar mais no Exército, nos últimos seis anos da ditadura. Porque eu odeio militarismo. Eu odeio militarismo. Eu não sei como eu fui cair lá. Porque, certamente, foi uma coisa que se desenvolveu em função de que meu pai era militar do Exército. Então, tu não gosta do comandante Fidel Castro? Nem do comandante Hugo Chaves? Nem do comandante das armas lá da Coreia do Norte? Que mandou matar até o irmão lá no cassino? Eu vou aproveitar essa provocação dele e vou te dar do Edu Bauman aqui. Venezuela, Cuba como exemplo de democracia? Por favor, digo eu. Podemos ser partidários, mas não podemos ser fanáticos por partidos e políticos. Temos que aprender a votar e não ter medo de mudar. É o conceito de democracia, né? Edu, está difícil de a gente conseguir equilibrar essa bancada aqui, porque o pessoal da esquerda está meio arredio ultimamente. Mas, pelo jeito, nós vamos perder o último que está aqui com a gente conversando conosco aqui. Milton, a gente está chegando ao final desse programa. Chegou a primeira vez. Eu queria ouvir um pedacinho teu e do Márcio. A gente já conversou semana passada sobre o julgamento do Lula. O que você acha que vai acontecer nesse dia, assim, de uma forma muito sucinta, que a gente precisa encaminhar ao final do tempo? Eu acho que... Não vai ter morte nem quebra-quedas. Eu acho que não, eu acho que não. Hoje não teve. Isso não tem. Eu acho o seguinte, que a justiça, se absolver, se o TRF-4 absolver, eles devem estar pensando qual é o tamanho do buraco que eles vão se enterrar. Se eles condenar, eles devem estar pensando a mesma coisa, qual é o tamanho do buraco. Porque o que existe por trás, a gente não faz, não consegue mensurar. Eu não sei se é fato essa história do plano Atlanta. Eu sei que aquele cara chamado Eduardo Snowden, começa ali, os 200 políticos investigados, espionados e tal, e vem toda essa história. Eu acho que realmente parece que há uma caça aos líderes de esquerda na América Latina. Não, acho que parece que existe um plano mesmo. Eu não sei se isso é fato, mas é a sensação de que... Eu não sei. Na verdade, se quiserem salvar, no meu ponto de vista, a justiça, é preciso inocentar Lula. Muito bem. Marcio, o que você está enxergando para amanhã? O que vai acontecer amanhã, a partir da noite? Eu sempre tive uma visão do judiciário como advogado. E aí você tem uma visão de um lado. Quando eu fui convidado a ser juiz leigo, eu comecei a ver o outro lado e ver a sistemática e ver o quanto pode incomodar uma pessoa o medo de decidir algo que seja injusto. É óbvio que a representatividade que eu tinha como juiz leigo de julgar aquelas causas que nos eram apresentadas ali, não chega... Não é um grão de areia no deserto da representatividade do julgamento do Lula. Mas, se nós temos julgadores, e como eu tentava ser um julgador, porque eu estava ali por vontade, não para ser minha profissão, etc., por um interesse financeiro, eu estava ali para fazer alguma coisa boa e tentar julgar de uma forma justa, eu sei o quanto me martirizava pensar que eu poderia estar errando com alguém. E, muitas vezes, tinha que se tomar uma decisão que era muito tênue a queda para um lado ou para o outro, ou a decisão para um lado ou para o outro. E isso eu acho que é multiplicado por muito lá dentro. Agora, com relação ao resultado, eu acho que vai ser mantida a sentença de primeiro grau. Essa é a minha opinião. 3 a 0 eu não sei. Eu acho que sim. Eu acho que talvez até um 3 a 0. Majorada, a pena, minorada, mantida? Eu não li, para te falar bem a verdade, eu não li para ter opinião sobre eventual posição do Moro com relação ao cálculo de pena, para que eu possa dizer, até porque não é minha área, não sei fazer cálculo de pena, não lembro mais da faculdade, se ela tem tendência a ser majorada ou minorada. Mas eu acho que vai ser mantida. Aproveita, vamos para o teu ponto final, porque em seguida aqui a gente vem fazer um... Já falei bastantão, mais uma vez, um prazer estar aqui. Obrigado por meu espaço, estar aqui no retorno. Um grande abraço. Obrigado pela companhia. Milton, prazer de ter conosco. Obrigado. Agradeço a todos pelo convite. Muito bem. César Silva, ponto final. Obrigado pelo programa. Acho que nós tivemos contrapontos grandes, mas acredito que amanhã vai acontecer um julgamento. E, a partir desse julgamento, o destino do país vai se definir, de uma forma ou de outra. Não sou julgador, não sou juiz, não sou nada. Vamos aguardar. Eu só acho que a gente que é leigo e está aqui, a gente tem que trabalhar. Então, se a gente vai trabalhar e fazer o país produzir, porque, na realidade, são as pessoas que trabalham que fazem com que o país se desenvolva, eu aposto nessas pessoas que trabalham e fazem o país se desenvolver. Bem, o teu ponto final, Pedrosa? O que vocês apontaram pra mim? Está chegando ali. Então, vamos finalizando o programa, mas recebendo aqui a Antônia, filha do Pedrosa, que ontem já teve brinde disso aqui. Mas isso aqui não está no programa. Isso aqui não foi avisado. O que esse ponto de interlocução é? Parabéns, vamos combinar. Bem melhor. Vamos começar cantando parabéns e a gente vai encerrando por aqui. Parabéns pra você, nessa data querida, Muita felicidade Muitos anos de vida Ae! A gente volta amanhã, a partir das 21 horas, ao vivo com vocês. Até lá! Muitos anos de vida 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 Muitos anos de vida